Isso é apenas um treino. Isso é um sientífico. Isso é um grande. A ciência é que vai contra um dead-end. Agora é um problema de observação. Mas isso é o nível. Nós temos um outro idioma. O que é o daoismo, o budismo, o cristianismo, mas também o daoismo é o daoismo. O que a mente fica atrás, a teoria, a teoria, a teoria, a teoria, é que está caindo, é que está cansado sem o hobby, é que está caindo, quase morto. Então, está stoppando a pensar. Então, essa é a hora que você tem um lugar que você está. Outra palavra, você vai criar uma teoria, a teoria que você começa a dizer que você nunca vai me mostrar exatamente. Não, mas há uma realidade independente. Isso é menos. como eu tenho que derivar de um problema aqui. Agora eu vou começar a fazer o primeiro passo, e eu vou fazer o caminho de virar um Criatório. O mundo não aguarda isso para conhecê-lo. O mundo aguarda isso para criar um bom experimento, um bom purpose. Porque nossa força é criativa. Então, sei que nossa vida é assim que não. O que nós podemos criar, e o que nós pensamos, o que nós pensamos, o que nós pensamos, o que nós pensamos, é uma reflexão do mundo. O que nós pensamos, se a gente pensar como um tal e tal como uma coisa assim, ela vai criar, ela vai criar, ela vai criar. Então, é o que nós pensamos, o que nós pensamos, como uma força criadora. Então, Então, that's it. Seita é, mas se você coloca em observação, delusão, você nunca vai ficar claro o assunto aqui. Sim, o cliente vai refletir o que há, o que está em cada outro. Não tem... Não, assim não, não tem um mundo que vai ficar em outro. O mundo não vai ficar em outro. E, e, e. Se a mim, a gente, isso é um exemplo, porque a gente é... Needing, dependente, ah, ah, attaçado. Isso é uma pessoa que vai ficar em mim. É net. Mas, não, 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 O que está me atrapando e o mundo está reaccionando de mim, não o mundo. Se está aqui com os que nos tem, se nos por... Isso aqui o que muda, toda a situação, se nos, vamos dizer assim, o povo, em geral, por atrienta, tem o nível aqui de consciência, o que o que está acontecendo, o homem que está patologicamente e a luz, no realiza com a mulher com a comportação assassina, por dia de bom mesmo, patologia, com essa cabeça mesmo, quando eles começam a realizar, e dizem, ei, o que está acontecendo com a minha medicina, não aguda, que é morir, que é mais creme e garra. Então, o que está acontecendo com o abuso de uma mulher, eu tenho um pouco mais nos sapatos de um homem, não? Um homem é uma alusia patológica, uma coisa é uma paranoia, e a gente não aguda, quase vou fazer isso, 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 até agora eu não compreender isso aqui, está uma transformação, mas não entendi o lugar onde a pessoa quer que a mulher é morrer, tem outro homem, então está batalha, está perdendo, está perdendo, Então o que você acredita é você baby? Você vai embora, você vai. Então, você vai te derrota bem. Então você precisa acreditar sobre a coisa. Você precisa para que você... Você precisa ter um cliente, um valor que você acredita com alguém que está... Bahor o patólogo... Paranoia. Você não pode vir a uma casa, você não pode vir a uma casa. Então você exige o que você quer. tudo bem, você pode acreditar que você não vai fazer assim o que você quer você não vai querer sim mas você não vai te dizer, eu como um um terapista está com todas as pessoas mais grandes eu vou fazer isso a cada vez que a cada vez que a cada vez que eu eu vou fazer sobre-se de todas as a cada vez que você quer eu vou fazer isso a cada vez para o cliente aqui é que o cliente é bom eu vou sair em mim eu vou fazer isso Amém.